Isso mesmo, Tatu, a polícia militar aqui de Humoarama acabou localizando um suspeito no Parque Dom Pedro I, aqui na cidade. Ele estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime 157 Roubo. A informação é que quando ele estava sendo algemado para ser conduzido à delegacia, um outro suspeito alterado tentou impedir o trabalho da polícia. Ele desacatou a equipe e tentou impedir a prisão do amigo. Ele também foi encaminhado para a delegacia. Bom, a nossa rádio patrulha aqui de Humoarama recebeu uma informação do paradeiro de um indivíduo que estava com o mandado de prisão no bairro Dom Pedro e realizou a tentativa de abordagem do mesmo e ele se evadiu no Matagal, lá no bairro. Porém, foi feito o circo policial e ele foi localizado. Foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão e encaminhado ele para a delegacia. Nessa mesma situação, no momento que a equipe encaminhava ele para dentro da viatura, alguns amigos ali que ele estava junto na residência acabaram indo para cima da equipe ali tentando arrebatar o indivíduo preso e um dos indivíduos foi encaminhado também para termos circunstanciado por desacato à autoridade. Uma outra equipe da polícia militar, ainda na noite de sexta-feira, conseguiu encontrar um outro suspeito, desta vez ali no conjunto habitacional Sonho Meu 1. Ele também estava com o mandado de prisão. A situação no Sonho Meu, uma equipe também da rádio patrulha aqui de Humoarama fazia patrulhamento lá no bairro, visualizou um indivíduo suspeito e realizou a abordagem ali após checagem documental. Foi consultado aí o alerta que o indivíduo estava com o mandado de prisão e foi também encaminhado lá para a delegacia. Os dois casos aí, Tenente, a situação é mandar de prisão pelo crime de roubo, né? Mais dois suspeitos aí retirados de circulação. Isso, com certeza. Dois indivíduos aí que já haviam praticado roubo, né? E foi expedido aí pelo Poder Judiciário esses mandados de prisão e cumpridos aí pelas equipes da Polícia Militar aqui de Humoarama.